Chega mais torcida gloriosa! Tô de volta para mais um Plantão Glorioso nessa quarta-feira. Olha, meus amigos, a Série B está a cada rodada mais disputadas e as equipes do bloco de cima vão mostrando cada vez mais irregularidades. Eu vou falar um pouquinho sobre o início dessa 17ª rodada, mas só depois da vinheta. Solta aí, Maicon! Estamos chegando a 29 mil inscritos e eu quero agradecer a cada um de vocês e hoje em especial ao membro do canal Gigante Glorioso, Carlinhos, do Canal do Carme. Mandou umas camisas maneiraças e máscaras personalizadas para a galera aqui do canal. Carlinhos, hoje eu vou pegar a minha, hein? E aproveita aqui para convidar vocês que são inscritos a se tornarem membros do Canal Gigante Glorioso. E não esqueçam de deixar um like aí no vídeo, valeu? Mas vambora falar dessa 7ª rodada da Série B? Gente, equipes do bloco de cima da tabela jogaram ontem e os resultados poderiam ter sido melhores. Eu chamo a atenção para o jogo entre Havaí e Guarani. O jogo estava empatado em 0x0 até os 50 minutos do segundo tempo. Cara, resultado sensacional para o Botafogo. Mas infelizmente o Bugri fez um golzinho que o colocou provisoriamente no G4. E o Havaí já está há 4 jogos sem ganhar. Só para lembrar que esse Guarani é o mesmo que tomou 4 do Vasco e do Vila Nova, tá galera? Ou seja, dá para o Fogão chegar nesse G4 ainda no primeiro turno. Mas resultado bom mesmo foi o tropeço do Goiás diante do Remo. Se o Fogão vencer ou operar amanhã, passa a equipe goiana no saldo de gols. Já que iguala números e vitórias do Goiás e o jogo do Vasco eu nem comento mais para não dar mais crise na galera que ainda está recalcada pela derrota no Newton. Um jogo bom para a gente ficar de olho é Sampaio Corrêa e Nautos. Porque qualquer resultado é bom para nós. Porém, o ideal é empate. Porque aí passamos o Sampaio e ficamos a 3 pontinhos do Timbu. Ligue o secador e cuidado com a economia de luz, meus amigos. A light está pior que o VAR. Não perdoa. Eu fico por aqui. Beijo da Pátia e saudações alvinegras.